E aí, aprendeu? Ah é, agora você está por dentro de mais um assunto, né? E vamos conhecer agora um pouco mais sobre o novo Palio Wicke Strada, vamos lá? E aí, aprendeu? Uma lista de conteúdos bastante completa. Tudo isso resultou em uma gama de produtos muito mais moderna, equipada e segura. Com design atual e elegante, os novos Palio Wicke Strada e CNL chegam mais atraentes e competitivos. A nova dianteira se conecta harmoniosamente com a lateral e já a consagrada traseira dos veículos. O para-choque mais volumoso e as linhas limpas, em conjunto com os faróis, passam uma maior size impression aos novos modelos. Uma nova grade superior com desenho em colmeias e uma barra horizontal cromada remetem ao Family Feeling Fiat. Na parte inferior do para-choque, se destaca um novo design que aumenta o dinamismo da área dos faróis de neblina e da grade inferior. As versões Adventure receberam um novo para-choque, com um visual ainda mais robusto, mas ao mesmo tempo com um toque mais cidade. Este novo para-choque também dá a sensação de um carro mais alto, com peito de aço se integrando perfeitamente ao desenho da versão. Externamente ainda foi criado um conjunto de novas rodas e calotas para os veículos 2013. Um dos destaques é a nova versão da roda 16 polegadas com pneus de uso urbano. O interior dos modelos recebeu tecidos mais nobres nas forrações, novo volante, quadro de instrumentos com novas grafias que melhoraram a leitura e assimilação das informações transmitidas, além de inúmeros itens de conveniência como porta-copos, objetos e revistas. A soma de todos esses elementos resultou em um ambiente interno mais agradável, harmônico e funcional. O tema principal do design do interior são as formas em alto relevo, bem caracterizadas na nova tampa do airbag, nas novas saídas de ar e na parte central do painel de instrumentos. A preocupação com o design interno pode ser percebida também nos cromados presentes em algumas versões, que trazem requinte aos comandos do sistema de climatização. Os novos volantes com linhas fluídas oferecem muito conforto e boa empunhadura. A moldura central permite algumas variações de acabamento e os cuidados com os detalhes podem ser notados nos comandos para controle do rádio e também do sistema Dualogic. A versão Adventure, a mais desejada dos Fiat Spalio e Candy Strada, também está disponível com o câmbio Dualogic e o bloqueio de diferencial locker. A Fiat é a primeira montadora do mundo a oferecer um veículo com diferencial blocante na tração dianteira. Já em termos de segurança, o conceito HSD, High Safety Drive, composto por airbag duplo e freios ABS com EBD, está ainda mais presente na lista de equipamentos de série dos novos modelos 2013. Os novos modelos também chegam ao mercado muito mais completos e com excelente custo-benefício, o que os tornam bastante competitivos. A nova picape Strada, líder de mercado há 12 anos consecutivos em seu segmento, agrega novidades para continuar atraindo cada vez mais a preferência do consumidor. Agora o Fiat Strada ganha em sua linha a nova motorização e-torque 1.6 16 válvulas, que se soma às Fire 1.4 e e-torque 1.8 16 válvulas, e passa a fornecer a cabine dupla em todas as versões. O novo Palio Weekend está disponível em 4 versões e 3 motorizações, Fire 1.4, e-torque 1.6 16 válvulas e e-torque 1.8 16 válvulas. Enquanto o CNL vem com uma lista de equipamentos muito completa frente aos seus concorrentes e opções de motores Fire 1.0 e 1.4. E o programa está terminando, mas antes de acabar, deixa eu passar uma novidade para vocês, o nosso boletim informativo. E a novidade hoje fica por conta da moto Honda CBR 250R. Eu anotei aqui algumas informações técnicas dessa moto que vale a pena conferir, eu anoto aí. O motor tem 249 centímetros cúbicos, monocilíndrico, a potência é de 26,4 cavalos, a suspensão garfo, freio a disco com ABS opcional e os pneus 110-70 com aro 17. E também o câmbio é de 6 marchas, é, e o programa ele fica por aqui. Eu agradeço você, a sua audiência, ter acompanhado aí todas as nossas matérias, atrações e tudo mais. E eu te espero, é claro, na semana que vem.